A CIDADE NO BRASIL 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 pois não passa nada, sossegadita, fica para ali, pronto, aqui lá, tadinha, não tem que se dizer, ó rapariga, mexe-te, porque você, coitadita, é ou não é? É que mágica, é ou não é? Ajuda-se. Meu enjo lindo, diga-me lá, o que é que quer perguntar ao taru da Maria Helena? Então, assim, eu estou a planear regressar a Portugal para o próximo ano, e eu gostaria de saber se vai correr tudo bem, se posso mesmo avançar. Está bem, então vamos ver se no próximo ano pode vir para Portugal, muito bem, já está aí fora, no estrangeiro, há quanto tempo? Há três anos. Há três anos, está aonde? Orleães. Ah, está aí nos Estados Unidos? Não, não, França. Ah, França, está em França, muito bem, então vamos ver se realmente vai voltar para cá, nós temos aqui uma carta de mudança na sua vida, temos sim, senhora? Tem namorado ou está apaixonada? Sim, sim, tenho. Oh, está aqui toda, meu Deus, meu Deus, então está a viver um grande romance, é verdade ou não é? É. Conta a verdade, porque está, vou dizer mesmo que não contasse, eu estou aqui a ver, olha, toda apaixonadinha, meu Deus, coisa linda, viva bem, viva bem este momento. Minha querida, é assim, veio para Portugal sim, senhora, está aqui a morte, são orcanos maiores, são cartas muito boas, portanto está aqui o imperador, está aqui a morte, está aqui uma estrelinha, está aqui o sol, está aqui o amor da sua vida, está aqui uma imperatriz, meu Deus, que tiragem tão linda, vem para Portugal, vai correr tudo bem, e depois quando chegar cá, você tem que vir dar um beijinho à sua amiga, mas vem mesmo, está combinado? Combinado. Combinado, minha querida, um beijinho lindo, espero por si, está bem, Sandra? Olha, que eu não me esqueço do seu nome, que eu tenho uma grande amiga no Algarve que se chama Sandra, é Sandrinha. Beijinho-te grande, beijinho-te grande. Olha, e vai receber, você sabe que eu gosto de si, eu sou assim, eu gosto muito de si, vou-lhe oferecer três cristais para a saúde, para você ter no seu quarto, levar consigo no bolso, fazer o que você quiser, porque é assim, a minha máxima é esta, quando a gente tem saúde, do resto da gente corre atrás, é ou não é minha querida? É verdade. Beijinho, beijinho-te grande. Beijinho, obrigada. E agora você está a olhar para mim em casa, vou-lhe explicar esta caixa, é uma caixa muito especial, porque contém três cristais que eu acredito, eu acredito, estou a falar de mim, ajudam a melhorar a saúde, eles são. A cruz de cristal tão linda, você está a ver aí em casa, olha, sabe o que é que é? Uma aventurina, que ajuda a ter vitalidade e energia, depois tem a esfera, está a ver essa esferazinha redonda de cristal, é sodalite, é isso mesmo, ajuda a melhorar a concentração e a memória e a borboleta, que significa transformação em cristal turquesa tão lindo, ajuda a ter mais harmonia e serenidade. E agora que eu já lhe falei sobre a minha caixinha mágica dos cristais, que ajudam a melhorar a sua saúde, sabe o que é que você vai saber agora a seguir? Você quer? Vai saber as previsões para hoje. Vamos lá. Começamos com um carneiro, que está com oito de paus, que indica que as situações vão a resolver-se com a rapidez. Aproveite. O número da sorte é o trinta. Já há peixe com a morte, que lhe diz para não ter medo de cortar com o passado. Vá lá, não fique no passado, deixe lá ele onde está. O número da sorte é o treze. Virgem, cavaleiro de copas, que traz uma boa oportunidade ou uma proposta de trabalho muito boa. Aceite. O número da sorte é o quarenta e oito. E agora vou falar para um signo que hoje está favorecido na vida amorosa. Ai meu Deus, qual será? Está aí tudo em pulgas para saber. É touro. É isso mesmo. Está com o as de copas, que anuncia momentos felizes com a pessoa amada. Olá, olá, hoje é que vai ser. O número da sorte é o trinta e sete. Aquário, com o ermita, que significa que se sente um pouco sozinho. Se abafe com o amigo, se saia, distraia-se. O número da sorte é o nove. Escorpião. Três de ouro, que indica maior estabilidade material. Que coisa boa, já não é sem tempo. O número da sorte é o três. E agora, vamos a uma consulta? Vamos lá. Olá, olá. Olá, bom dia, Sra. Helena. Olá, bom dia. Estou a falar com quem? Gracinda. Gracinda. Sim, Sra. Gracinda. Está-me a ligar de onde? De França. França, muito bem. E a sua idade? Tenho 49 anos. 49, mas tenho uma voz de 25. Obrigada. Minha querida. E o seu signo? O meu signo é Capricórnio. Olhe, por acaso eu estava a pensar, eu podia ter dito até, porque eu estava a pensar assim, é Capricórnio, de certeza. Porque os capricunianos, eles à medida que vão envelhecendo, vão ficando mais jovens. É uma coisa que é ao contrário. São os únicos que eu conheço que é assim. Pode haver mais, mas eu que eu saiba, não. Eu saiba que estes aqui é que são mesmo assim. Vão envelhecendo, ficando mais jovens e tudo. Não vê o Manel, o Luís Rocha? Cada vez está mais novo e mais que a Tita? Pois. É verdade. É ele que é Capricórnio. Olhe, minha querida, diga lá, qual é a pergunta que quer pôr à Maria Helena? Olhe, dona Helena, eu queria saber, eu tenho uma filha com 20 anos, ela passou o código à primeira e a condição já são 5 vezes, a última vez foi ontem e não sei se ela vai conseguir ou não, estamos à espera de uma resposta e a resposta só nos a dão amanhã e eu queria saber como é que é, se ela conseguiu desta vez ou não ou o que é que se passa. Vamos ver então o que é que está... Acho que é um bocadinho bizarro. Pronto. E ela como é que se chegou a casa? O que é que ela diz? Bom, e ela disse que tinha feito umas asneirazitas, mas ela sempre pensou que a tinha, vá lá. Que a tinha ou não? Mas ela chorava e pronto, ela não anda bem, ela anda muito nervosa, anda com outros assuntos também. Sim, sim. E eu disse-lhe que era preciso ter cuidado e atenção e ter calma, vá lá. Vamos, Jânio. Agora estamos à espera do resultado dela. Vamos ver. Queria saber realmente o que é que se passaram. 6, 6, 9. É assim, minha querida. Eu acho que ela não passou. Ela fica muito nervosa, percebe? Ela fica muito, muito nervosa. Ela tem aqui Deus a protegê-la. Ela fica muito nervosa. Ela tem que ir mais calma. Quando ela for para o exame, ela tem que ir mais calma. Eu acho que a sua filha devia ser benzida, devia ter uma ajudinha para estar mais serena. Está bem, minha querida? Está bem? Sim, sim. Pronto. Então é isso que eu acho. Mas de qualquer maneira, depois eu ligo para si, para nós falarmos um bocadinho mais, porque a menina fica muito, muito nervosa. Fica mesmo fora dela e não consegue fazer nada de jeito. Portanto, nós vamos tratar desta menina. Ela vai se acalmar, mas realmente isto, ela da próxima vez vai passar. Vai passar. Está bem? Vamos ter calma. Depois nós vamos falar no final. Está bem, minha querida? Porque agora é preciso dela passar o bocadinho outra vez. Olha, minha querida, vou-lhe mandar uma caixinha de proteção para ela, esta caixinha com os cristais, está bem? Que ajudou a ter mais concentração, mais proteção. Portanto, os cristais têm muito, muito poder. Mas no final eu vou ligar para si para lhe dar uma palavrinha e benzermos a menina. Até por telefone conseguimos benzer. Está bem? Ok. Um beijinho-te grande. Um beijinho-te grande. Adeus, Donina. Beijinho, minha querida. Um beijinho-te grande. Um beijinho-te grande. Um beijinho-te grande. E agora, voltamos às previsões para hoje. Vamos lá. Continuamos com o Capricórnio. Está com o Imperador, que anuncia a concretização de objetivos. Avança. O número da sorte é o 4. Já o Leão, 4 de espadas, que significa que anda um pouco instável, acalma sua mente. O número da sorte é o 41. Se agitar e 9 de hoje, que aconselha a agir com prudência e sabedoria. O número da sorte é o 39. E agora vou falar para os nativos de um signo, a quem hoje se aconselha determinação. Esse signo é balança. Está com o 8 de espadas, que significa que alguém pode ser injusto consigo, mantenha-se firme nas suas ideias. Mas balança é assim. Também está sempre firme ali a defender as suas ideais. O número da sorte é o 8. Já a gêmea está com o rei de paus, que lhe diz para acreditar mais em si. Tenha força para avançar com as suas ideias. Eu tenho, você tenha também. O nosso número da sorte é o 36. Caranguejo, valete de copas, que significa que tem a seu lado pessoas com quem pode contar. Olhe, parabéns, parabéns. O número da sorte é o 47. E amanhã estou de volta para mais um programa. É dia europeu da enxaqueca. Veja bem, está dias para tudo, até para a enxaqueca. Agora vou dar-lhe uma mesinha natural para ajudar a acabar com as enxaquecas. Eu tive enxaquecas durante muitos anos. Amanhã eu conto tudo, está bem? E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, encontre nos seus sonhos a força que precisa para vencer todas as provas. Sabe porquê? Você é capaz. Sim, senhora. Vá em frente. Vamos lá. Toca a andar. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, encontre o seu ponto de equilíbrio, encontre o seu ponto de equilíbrio.